E falando em notícias policiais aqui em Campo Grande, um homem identificado apenas como Alex, de 41 anos, morreu carbonizado depois que a casa onde morava pegou fogo. Isso foi no Jardim Centro-Oeste, aqui na capital. Segundo moradores, a casa ficou completamente destruída e o local que vocês estão vendo aí nas imagens era conhecido como uma boca de fumo ali na região. As imagens registradas por moradores mostram a casa completamente em chamas. Horas mais tarde, a casa já não era mais a mesma. O fogo consumiu tudo o que podia. Segundo os vizinhos, a vítima, um homem, seria andarilho e morava de favor. O local onde ele dormia e a casa onde ele morava ficaram completamente destruídos. Tinha um velho que era andarilho, ele pedia as coisas. E ele estava ficando aqui junto. Aí pegou fogo, eles não conseguiram tirar ele porque ele anda com uma moletinha assim. A moradora que não quer se identificar ainda conta que o local seria frequentado por usuários de drogas. Ali eles fumam o tempo todo, é de noite a dia. Lá é um fumógulo o dia. Devido à carbonização do corpo, a polícia conseguiu apurar apenas o primeiro nome, Alex, e teve dificuldades para sair da casa durante o incêndio. Ele era conhecido na região como Alex, seria um indivíduo de 41 anos, que teria dificuldade de mobilidade. Se locomovia por meio de auxílio de uma bengala, há uma grande dificuldade de identificação porque o corpo ficou totalmente carbonizado. Sobraram praticamente só ossos. Segundo a polícia, o incêndio que o matou teria começado por conta de um curto-circuito no gato, na eletricidade. Pode ter origem criminosa ou pode ter, conforme levantado pelos trabalhos iniciais da perícia, uma origem num gato de energia. Furto de energia elétrica, ligado de forma irregular até o interior do imóvel, teria desencadeado esse foco de fogo, vindo a ou asfixiar ou a queimar propriamente a vítima. Tá aí, então. Parabéns pela polícia, também pelo trabalho. Infelizmente, esse homem que estava nessa casa não resistiu.